Olha, o final de semana foi de basquete em cadeira de rodas. O time dos Tubarões MM, representante da nossa cidade, no Campeonato Paranaense, atingiu um dos grandes objetivos. A classificação para o Final Four está na elite do basquetebol em cadeira de rodas do Paraná. Veja como foi. Em Cascavel, os Tubarões MM e LDPG disputaram as duas últimas partidas da fase de classificação do Paranaense. Eram dois jogos com interesses diretos pelo posicionamento na tabela, uma vez que os pontagrossenses já estavam garantidos nas finais da Divisão A, principal grupo do basquete de cadeira de rodas do Paraná. No sábado pela manhã, o adversário foi Adap de Pinhais, vice-campeão paranaense de 2018. Com vários jogadores integrando a seleção brasileira e não podendo disputar a etapa, Pinhais tornou-se um time comum, possibilitando que os Tubarões pudessem ter a esperança de vitória. O jogo do time de Ponta Grossa se encaixou no ataque, enquanto que a defesa trabalhou bem para eliminar as melhores opções do adversário. Sempre estando à frente no placar, os Tubarões chegaram a boa vitória por 68 a 54, atingindo seu quinto sucesso dentro do campeonato. Na parte da tarde, o adversário foi o Arpia da Fronteira, de Foz do Iguaçu. Os Tubarões fizeram o primeiro tempo de boa consistência, alinhando ataques precisos a uma boa marcação. Nos 20 minutos iniciais, a equipe venceu por 33 a 26. O jogo seguiu equilibrado e, no último quarto, o time das três fronteiras encostou no marcador. Nos três minutos finais, o jogo teve muitas faltas e passou a ser definido nos lances livres. Foz foi mais eficiente e promoveu uma reação sensacional. Final de jogo, Arpia 59 e Tubarões 55. Com o resultado, os dois times terminaram empatados, com cinco vitórias e duas derrotas. Mas Foz levou a melhor pelo confronto direto. Garantidos no terceiro lugar geral, os Tubarões enfrentarão o mesmo Arpia na semifinal da Divisão A, no início de novembro, na cidade de Pinhais, sede das finais do Campeonato Paranaense de 2018. E eu trouxe nos estúdios da TV Vila Velha, ele que é o comandante da equipe, o Vinícius da Luz, que há vários anos aí é um dos destaques do time dos Tubarões. Vinícius, eu sei que embora cansado, você foi intimado para vir aqui hoje, né? Quero agradecer a tua presença, estar com essa família linda aqui, com a esposa, filha. Muito legal estar recebendo vocês aqui. Fala pra gente um pouco desses dois jogos aí do final de semana. Boa noite. Boa noite. Obrigado de novo por poder estar dando a oportunidade de a gente falar do basquete. Foi bem cansativo, né? Dois jogos num dia, um jogo da manhã, um jogo à tarde. Nós fomos com uma missão que era, dos dois jogos, pelo menos um a gente ganhar para conseguir fazer o Final Four. Então esse objetivo primário a gente conseguiu conquistar, né? E, infelizmente, contra a Foz do Iguaçu, a gente conseguiu levar o jogo até que bem, mas no final ali faltou um pouquinho e a equipe de Foz foi melhor que nós. Mas a gente veio de lá bem satisfeito com o que mostrou em quadra e com os resultados que a gente teve lá. Tubarões viveu um momento muito ruim ano passado e acabou fechando o ano de uma forma mais positiva. O time acabou ficando de fora da elite do basquete cadeira de rodas, conquistou aí o título da divisão B. Como é que você vê esse Tubarões que foi 2017 e o Tubarões que está se apresentando hoje, Vinícius? É, foi bastante superação, porque ano passado a gente estava com uma... Não tinha muita expectativa do que iria acontecer esse ano, né? A gente fez o que deu para ser feito dentro das nossas limitações, né? Esse ano a gente começou o ano até desacreditado, por conta de material, por conta de todo o problema financeiro e tal. E de repente a equipe foi ganhando corpo, foi ganhando forma durante a competição. Eu acho que isso foi o que fez a nossa equipe chegar a esses resultados. A gente foi crescendo dentro da competição. A gente começou pequeno e dentro dela a gente foi vendo os resultados, foi buscando, foi vendo alguns momentos de superação da própria equipe, de alguns atletas em superação individual. Então, acho que a superação da nossa equipe esse ano foi o que fez os Tubarões conseguirem estar dentro das finais. Além de Tubarões e Arpia da Fronteira, a divisão A será composta pelo Kings de Maringá e também pela Adap Pinhais. Como é que você vê as possibilidades? Você entende que esse jogo que a equipe fez contra o adversário da semifinal foi uma pequena amostra de um grande confronto também que vai acontecer na semifinal? Sim, vai ser. Com certeza o jogo vai ser um dos melhores jogos que a gente vai fazer. Até depois do final do jogo contra a Foz do Iguaçu, principalmente, né? É a hora que a gente terminou o jogo ali, conversando com os atletas de Foz, todos falando que foi um baita de um jogo. Aquele jogo que, para quem está de fora assistindo, é emocionante. Foi um jogo brigado o tempo todo, foi decidido no último minuto ali que acabou decidindo a partida. Eu acredito que, para nós, contra a Foz vai ser a nossa final, porque Maringá está em um nível acima de todas as outras equipes do Paraná. Não é bem o que a gente gostaria que fosse, mas é a realidade. Você não tem como comparar Maringá com o restante das equipes. Todas são equipes boas, todas vão, lógico, ninguém vai desistir, todo mundo vai brigar, como sempre. Mas Maringá está em um nível acima das equipes daqui hoje, no basquete aqui do Paraná. Nós poderíamos até falar da equipe de Pinhais, né? Sim. Mas a equipe de Pinhais perdeu alguns atletas nas últimas etapas, alguns inclusive servindo seleção brasileira. Provavelmente, se Pinhais tivesse completíssima, como foi na etapa de Maringá, nós tivéssemos uma final de campeonato paranaense com Kings de Maringá contra a DAP de Pinhais. Mas aí sobrou a oportunidade que os tubarões tinham de, de repente, não só tubarões, mas como arpia, terem a possibilidade de fazer a final do campeonato contra o time do Kings. Justamente por essa escorregada que deu o time do Pinhais de não trazer todas as suas forças para essas duas etapas. É, no começo da competição, avaliando os atletas que eles trouxeram, a gente podia trilhar um caminho ali que seria Maringá e eles fazendo uma final. E ficaria para brigar ali nós, Foz do Iguaçu e Cascavel. E acabou que Pinhais deu uma caída para Maringá com a equipe completa. Eles não conseguiram na primeira etapa, que foi o confronto deles lá, eles acabaram perdendo mesmo, lutando com um baita de um time. Então ali já Maringá mostrou para que veio, né? E sobrou para essa briga entre nós três ali. Só que nesse meio do caminho, o Pinhais acabou não conseguindo trazer o reforço que eles tinham conseguido. E nós mostramos o nosso basquete. Cascavel também foi bem, infelizmente, nessa última etapa que nós estávamos até conversando que Cascavel ia dar trabalho para Pinhais. E acabou que também vieram desfalcados. Então Pinhais acabou levando a partida até que fácil. Mas eu acho que foi bem interessante o contexto de tudo, como começou e como está terminando. Foi bem diferente do que a gente imaginava lá no começo do ano, quanto aos times que a gente enfrentaria. Você falou várias vezes da palavra superação aqui. Será que essa superação não dá para fazer uma junção com motivação também, com essa eminência da assinatura do contrato de patrocínio da Copel Telecom para a equipe dos Tubarões e a perspectiva de finalmente, depois de quatro anos, a equipe ter o seu material novo, um material de qualidade para competir de igual para igual com outras equipes? Sim, isso com certeza foi uma injeção de ânimo em todos os atletas ali. Nós estávamos, como eu falei, a gente veio do ano passado até que relativamente bom dentro do que a gente tinha para demonstrar. E esse ano a gente começou desacreditado, meio desanimado com o basquete. A bolinha de três do Vinícius ali. Fiz algumas. É, não. O jogo contra Foz do Iguaçu. Foi Foz, né? É, esse foi no último minuto que eles abriram, acho que seis pontos e eu fiz uma bola de três ali e dei uma apertada. Foi mais um anzinho aí. Então, tipo, eu acho que esse dinheiro veio numa boa hora, no momento chave da competição, que deu esse ânimo. Lógico que se nós estivéssemos já com as cadeiras novas, talvez o jogo tivesse sido um pouco melhor para o nosso lado, porque dentro do jogo, nessa etapa, caiu roda minha, caiu roda do Noel, minha cadeira quebrou mais um pedaço. Então, acabou que algumas coisas... Literalmente se integrando, né? Exatamente. Está caindo os pedaços. Então, quando a gente soube do dinheiro, poxa, foi um ânimo a mais, deu um gás para todo mundo ali. Todo mundo se animou, até nos treinos a gente sentiu essa energia positiva aí. Com certeza esse dinheiro veio e veio na melhor hora possível, porque se não viesse para ano que vem não tinha mais basquete. Não tinha mais o que fazer, realmente, né? Não, complicadíssima a situação. Bem, então, só para recapitular, as finais do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas, onde os tubarões ainda detêm o título de maior equipe com o tricampeonato, né? Sempre é bom lembrar. A competição foi retomada em 2013. Os tubarões têm três títulos. Cascavel tem um título e Maringá tem um título. As finais do Campeonato Paranaense acontecem na cidade de Pinhais, entre os dias 2 e 4 do mês de novembro. Final 4. Na divisão A se enfrentam as equipes do Kings Maringá contra a Adap Pinhais. Se a Adap vier completa para esse jogo, certamente nós teremos uma brilhante partida nas finais da competição. E na outra semifinal se enfrentam os tubarões contra a Arpia da Fronteira. E ainda acontecem os jogos da divisão B, onde tem aí a PAC de Cascavel, o Moarama Tigres, o Castro BCR e também a DFG Lobos da cidade de Guarapuava. Olha, Vinícius, eu quero agradecer a tua presença aqui. Parabéns pelos belíssimos resultados. Parabéns a todos os atletas que estiveram envolvidos nesse final de semana. A gente sabe que é uma batalha bastante forte, muito cansativa. Mas eu particularmente estou entendendo que está valendo a pena. Sim, com certeza. Eu que agradeço novamente a oportunidade de poder mostrar o basquete para o pessoal de Ponta Grossa. E a gente continua na luta. Ano que vem vai ter tubarões de novo brigando dessa vez por um título. Obrigado. Obrigado.